É importante que a gente tenha em mente, para todo mundo, para a população em geral, que tem que se atentar a alguns sinais de alerta que acontecem. O corpo da gente mostra algumas coisas, então são sintomas, sinais e sintomas que tem que prestar atenção. Alteração do intestino, hábito intestinal, diarreia prolongada, sangramento nas fezes, dor recorrente, perda de peso, volumes palpáveis, anemia, são sempre sinais de alerta que precisam ser investigados. Sempre que a gente conversa sobre isso nos departamentos científicos, lá na Sociedade de Medicina de Campinas, a gente sempre fala da necessidade de prevenção, de colonoscopia, de procurar o seu médico, obviamente de não pegar esses sintomas e jogar na internet, mas que procure o seu médico especificamente. É só um especialista que vai poder interpretar isso e saber o que fazer. É importante que se tenha em mente que esses sinais podem corresponder a inúmeras doenças, entre elas talvez a mais prevalente e a mais séria seja o câncer de intestino ou o câncer coloretal. E não existe nada que possa ser feito além de uma colonoscopia nesse momento. É importante que seja feita uma avaliação por um especialista, que seja feito o exame adequadamente, porque a prevenção de câncer de intestino consiste em fazer a colonoscopia, retirar pólipos para evitar que esses pólipos acabem se tornando um câncer de intestino. Então, não deixem passar, não deixem passar sinais de alerta, esses sinais são importantes. Não lide com ele sozinho em casa, não vá no computador, não vá na internet, mas procure o seu médico, é muito importante. Música Música Música